Olá meus amigos, blog Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação. E a atenção foi destaque na TV, nas últimas horas, na tarde de hoje, o caso da morte do pastor Francisco, missionário em missão lá no Quênia, na África. Vamos assistir agora na íntegra a matéria que foi ao ar na TV. A informação chegando para você quentinha, tá? Já piscou no telão aqui, ó, os detalhes todos. Um missionário brasileiro, o Francisco Antônio Chagas Barbosa, foi morto a tiros e depois teve o carro carbonizado. Isso aconteceu, minha gente, em Nairobi, fica no Quênia, é um país da África Oriental. Esse missionário brasileiro é cearense, nasceu no município de Varjota, que fica no interior do nosso estado. O Francisco deixa uma esposa e também uma filha. Já colou com informações da Missão Cristão Mundial, organização pela qual o pastor prestava serviços, ele desapareceu ainda na quarta-feira. O Francisco Antônio saiu para ir para o supermercado, mas não voltou. Ainda não há informações sobre o que exatamente teria causado a morte desse missionário. Mas todos os detalhes sobre esse caso, ó, a matéria que acabou de ser publicada, ó, há 12 minutos, você confere no g1.com.br barra CR. Está aí, portanto, meus amigos, informação lamentável, né? E sendo aí noticiada aí em várias emissoras, né? Nosso sentimento sincero, mais uma vez aos familiares, parentes e amigos. Nós que agradecemos aos amigos, as pessoas ligadas a ele, que desde o início do desaparecimento dele, que sempre tem nos enviado, né? Muitas pessoas nos enviando informações, né? E a gente repassando aqui, assim que as informações vão surgindo. Inclusive, nós vamos tentar detalhes, tomamos conhecimento, que possivelmente, né, haverá necessidade da colaboração, de algumas ofertas, né, para ajudar no transporte, porque acredita-se que deve ser algo muito caro, né? O transporte de um corpo de fora do Brasil, né? Da região da África, né? Um país da África. E nós não falamos ainda com ninguém da família, mas tomamos conhecimento que alguns amigos estariam, alguns irmãos, né, pessoas ligadas à igreja estariam se programando, né, para exatamente poderem divulgar, né, algum número de conta ou pix para alguém que queira fazer algum depósito e possa, né, para ajudar no traslado do corpo do querido pastor, amado pastor Francisco, direto do Quênia, na África, para Varjota. Segundo informações, isso deve acontecer. Mas, continuem ligados com a gente, que nós vamos tentar trazer mais detalhes. Assim que for possível. Compartilhe para valer nossas lives. A gente agradece com o coração. Temos o apoio cultural do Village Parque Hotel, nosso paraíso em meio ao sertão, com piscinas refrescantes, música ao vivo aos domingos. Inclusive, neste domingo, tem Gil Bebê, com música ao vivo, né, no Village Parque Hotel, em Croatá dos Penha Pires Ferreira, próximo a Croatá dos Martins, e próximo à rodovia que liga Varjota, Aipu, ao lado da rodovia. O WhatsApp do Village Parque Hotel é o 99963-3993, prefixo 88. Temos também o apoio do supermercado, Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rio e o Tava, com excelentes produtos, ótimo atendimento, tradição em vender bem para você, de Rio e o Tava, e região próximo ao Galpão dos Ferrantes. Quero também falar para vocês, da Online Telecom, atenção para a promoção deste mês de junho, a promoção Pula Fogueira, onde você passa a ser cliente da internet, da Online Telecom, assina um dos planos da Online, e você pula a segunda mensalidade, você não pagará a segunda mensalidade. Aproveite, Online Telecom, o mundo a um clique de distância, telefone WhatsApp 0800 088 1111. A gente volta a qualquer momento, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus, blog Roberto Lira, notícia de plantão, na tela da informação. e até a próxima.